Se não, quero me agradecer, mas trazer aqui um fato extremamente grave que está ocorrendo na minha querida cidade de Lielos. Por uma decisão judicial, nós recebemos os trabalhadores, servidores públicos da cidade, uma definição que está em curso, adotada pelo prefeito Mário, exigindo a imediata demissão de quase 300 pais e mães de família. Pessoas cujo vínculo se estabeleceu com o município na década de 80, com mais de 50 anos, que se vêem à beira do abismo social, com esta medida adotada pelo Judiciário, exigindo do poder executivo daquela cidade a demissão imediata de mais de 300 pais e mães de famílias. É lamentável uma cidade que vive uma crise permanente, com a crise da cacauicultura, a crise econômica que assola a cidade, crise de infraestrutura, crise da saúde, que agora será muito mais agravada com esta crise social se efetivar das demissões desses servidores. Eu quero lamentar, pedir ao prefeito Mário que interponha ações de natureza judicial para contestar o ato do Ministério Público, de igual forma, os sindicatos que já estão trabalhando, sindicatos servidores, guardas municipais, para evitar que esse caos se estabeleça na cidade. Um outro fato, e rapidamente, uma notícia aí, sim, extremamente positiva da cidade, foi uma improvável, mas festejada vitória para a presidência da Câmara de Vereadores da Cidade, do vereador César Porto. O vereador César Porto é um homem equilibrado, digno, vereador de primeiro mandato, mas de uma capacidade extraordinária de dialogar com a cidade. Fico alegre por tê-lo como amigo, por nós termos uma relação profunda na cidade, e com ele, pessoalmente, que, por certo, resgatará a autonomia do Poder Legislativo da cidade de Leos. Parabéns.